Música Quando se odeia, adrenalina ferme na veia O dedo coça e você quer sentir o gosto da violência A cobra pula, eu sento a cor Foda-se, eu quero ver o circo pegar fogo Foda o crackô, faça o filetre Foda o crackô, faça o filetre Foda o crackô, faça o filetre É foda, o sujeito era medíocre Amarrado e pendurado de ponta cabeça Com gato de soco de puta peste Acho que já não segue seus movimentos A febre causada pelos ferimentos Que ematomas agravou a situação Desesperada de um desgraçado E baba É tortuado Saliva e sangue E baba É tortuado Saliva e sangue Como um vilão 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 Ah, chafado! Desgraçado, pau no cu!